Ei, minha irmã, chegou a hora de tu renovar seu guarda-roupa em fim de carreira. É o puro suco do desconto de até 70% em setores como calçados, confecções, tecidos e muito mais. Aquelas marcas que você já conhece, mas com preço que você nunca viu. Eu sei mesmo que tu quer saber em quantas parcelas dá pra dividir em 10 vezes no cartão Paraíba ou então 12 vezes nos demais cartões Liquida Moda Paraíba, de 2 a 14 de setembro. Renova seu guarda-roupa com estilo e muita tendência. Obrigado.